Nos últimos episódios, Rafaão começou uma super zaga em busca dos melhores integrantes para sua tripulação no Bloxfruits. E hoje, sim, hoje, a gente vai atrás dos melhores. A gente vai tentar reunir os usuários de raça V4 pra dominar os sete mares. Cara, eu tô ridículo. Eu peguei um pano vermelho aqui, o chapéu da minha mãe, mano. Chapéu de onzinho pra ela jogar bingo pra fazer essa intro. Então deixa o like, porque o Rafaão bolou a intro original. Então vale o like, como se eu tivesse produzido água. Eu só taquei um pano aqui, ó, um chapéu na cabeça. Mas bora lá pra mais uma aventura. Aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do Jason. Você não sabe o que é caminhar com uma katana Dark Blade e tendo que saber manusear. Eu viro agora dragão. Do nada o cara começa parecendo o manobral aqui, véi. É, rapaziada, estamos cada dia mais forte, cada dia, ó. O peso no ombro do Rafaão cada dia bate mais forte. Porque você me pergunta, por que, Rafaão? Por que que o peso bate mais forte? Ei, te brotou os Backstreet Boys, mano. Meu Deus do céu. Moleque, os Backstreet Boys chegaram. Estragaram a surpresa porque eu ia fazer todo um suspense. Meu nó, o Kretz chegou aparecendo. Vai casar, mano. Tá de batina, de namissa, pô. O Egito aparecendo aqui as Winx e a Caju. Olá, tripulantes. Dai! Olá, capitão. É assim que eu gosto. Eu sou o cara que menos bota a ordem. Porque, mano, meus capangas aqui, se eles quiserem me juntar, eles me dão uma surra, velho. Eu sou o líder que menos passa respeito na história do Block Suites. Porque como eu falando, rapaziada aqui da minha tripulação, tudo level 2450. Eu não meto respeito ainda. O Kretz. Fala, Rafaão. O Kretz já tem a habilidade do sapateado do Cisnei Negro, não tem, Kretz? Tem. Já sabe fazer a dança do latino, movimentação insana? Não sei, Rafaão. Tem que aprender melhor. Ah, isso aí só eu sei. Isso aí só eu sei. Os caras se acham avançados, mas só eu sei fazer isso aí, que é uma coisa mais avançada. Depois eu revelo. E o Egito. Egito, mostra o novo brinquedo teu. Mostra o brinquedo. Egito, taca Dark Blade Ultimate saindo esse negócio aqui. E a Caju é uma integrante que precisa passar pelo rito de inicialização. Que aqui é igual uma aldeia indígena. O Kretz, pra ele entrar, ele teve que passar correndo no meio de um formigueiro, não foi, Kretz? Foi, Rafaão. Até hoje ele tá seguindo. O Kretz tá com inflamação na nádega ainda, que tomou a mordida de formiga africana. O Egito também, ele teve que matar um ciabiste pra entrar na tripulação. E o Hype, ele é um Robert. Ele caiu de paraquedas aqui. Eu adicionei ele e a gente, quem sabe, pode fazer um teste com ele hoje, mas vamos fazer o teste da Caju. Ô, Kretz, você sabe o Elite Boss, aquele cara grandão, parrudo? Sim, Rafaão, o que que tem? A gente vai soltar um em cima da Caju. Vamos ver se ela vai conseguir derrotar ele. Eu sou assim, eu passo o desafio na hora. Eu sou assim, eu já passei o desafio. Já avisei que vai dar merda isso. Caju, você acha que você consegue enfrentar um Elite Boss? Claro, Rafaão. Agora eu gostei, tá? Determinada. Determinada. Meu nome, ó, chegou a gangue do algodão doce aqui. Antes disso, eu vou passar ali na vila, vou comprar uma fruta, né, cara? Porque o meu hobby é fruta, tá? O dia que eu não como a fruta, eu fico, eu fico meio mal. Então, pra mim, nós... Boa, rapazinha. Tamo de portal, tamo de Uber aqui. Moleque, eu vou contratar... Eu acho que eu nem vou fazer teste. Vou contratar a Caju só porque ela é usória de portal que ela consegue teleportar nós pra tudo que é lado. Vamos ali pegar uma fruta, coisa rápida. A gente vai lá pegar uma frutinha e vai ser coisa boa. Ainda tem que pegar level máximo, né, rapaziada? Mas hoje, eu como eu sou um líder de FAQ, a gente virou GTRP. O Paulinho é louco. Fala se não é o Rafão líder da FAQ e do Trovão. Eu não sei, cara. Ainda tem que inventar o nome aí pra nossa tropa. Mas já deixa nos comentários. Eu tô pedindo sugestões aí durante a semana. Você vai deixando nos comentários que aí eu vou ver os melhores. Deixa eu só pegar uma frutinha aqui. Se for coisa ruim, já joga no caminho. Fruta do quilo. Quem quer? Me dá, Rafão, me dá. Cheiro de leoparde, toma. Quem vai comer? Eu, eu, eu. Mano, eu vou comer isso aqui, velho. Não, tô brincando. Vou soltar aqui. Tá, agora chega de brincadeirinha. Caju, ela que é a neta da Marilu. Que eu, como não sou um cara imparcial, eu não coloco porque é filha de parente, não. Eu vou fazer o teste aqui com todo mundo. Creitos, já prepara a embarcação lá. O Egito já vai preparando a corda da canoa. Vamos levar ela lá pra fazer o teste do Elite Boss. Rafão, você não acha que matar um Elite Boss é um trabalho muito difícil pra Caju? Trabalho difícil aqui, aqui é o que nós mais vai ter, é trabalho difícil. Você quer vida boa, ô, Creitos? Você quer ficar encostado na canoa comendo só o fruto o dia inteiro? Aqui é o lugar de trabalhar, entendeu? Ela tem que mostrar que ela tem o valor dela. Ô, Egito. E você não é pra se enfiar no meio. Você vai deixar ela trabalhar sozinha. Mas ela é uma mulher, vou ter que ajudar. Mas ela é uma grande guerreira, entendeu? Tô brincando. Caso se tiver apertado, como a gente agora é uma tripulação, a gente vai dar uma mão pra ela, né, mano? A gente não vai deixar ela lutar com o cara daquele lá sozinha. Então, bora pra lá, rapaziada? Vocês viram que eu tô de reataque com a caixa, né, mano? Vamos lá. A galera falou do Elite Boss, eu nem sei ainda o que é um Elite Boss. Eu vou lá. Se o bagulho for barra pesada, eu vou me enfiar no meio da trocação também. Querer ganhar uns bouts aí pra eu subir de bouts também, velho. Duas horas depois... Pera aí, rapaziada. Eu falei que esse gato aqui... Mas, pô, que credibilidade um gato desse aqui vai passar, mano? É ele que vai me mandar lá enfrentar um cara gigantesco. Ô, Rafa, você vai ter que enfrentar sabe o quê? O negócio é até o nome meio feio, mas você vai enfrentar o Coisa Ruim. Olha lá, mano. O cara me passou a missão aqui do Diablo. Que isso, Cleitão? Vai lutar contra o Coisa Ruim já de cara, mano? Não, já tô com dó de deixar a Caju enfrentar o cara sozinho, velho. Vixe, Rafa, agora é o seguinte. Ou vai você, ou vai ao Egito, porque eu tenho medo do Diablo. A menina vai ter que matar o Coisa Ruim. Então, vambora. Agora, agora não tem jeito. Vai ter que enfrentar. Eu não vou pra trás. Vai fazer a nossa primeira missão como tripulação, caçando bounty aqui em equipe. Óbvio que vai ser um teste, porque a gente vai deixar a Caju trabalhar mais o ar melhor que o single leg. Pra ver se ela tem realmente potencial pra ser a nova integrante. A gente só tá recrutando os V4. A Caju é V4 também, o Creds é V4. O Egito é V4. É todo mundo de V4 aqui. Menos eu. Menos o líder, que é o mais vagabundo. É, agora a gente precisa ir pra outro lugar. Uber! Vem! Creds! Vamos! Uber! Boa, nosso Uber chegou. Uber! Você já sabe, Creds. Tem um comando aqui na minha tripulação, que é esse aqui, ó. Uber! Que é pra você teleportar, gente. Uber! Fechou. Fechou o Uber. Uber! Chega! Não teleporta mais, não. Uber! Tá todo mundo aí? Moleque, esses outros aqui também são estagiários. Esses aqui são estagiários. Ainda não peguei a calda deles. Talvez eu coloque eles, porque são inscritos do canal que eu adicionei e tão jogando comigo no meu servidor. Isso aí é mordomia de quem acompanha as lives. Que eu mando o link lá do Discord e a galera tá conseguindo entrar pra jogar comigo. Então tem que acompanhar minhas lives lá no Rafão Reage às 18 horas. Fechou? Vambora, Creds. Vambora então, Rafão. Ele tá estagiando pela cidade, hein, Rafão. Temos que procurar o cara. Ah, é um boss que fica andando por aí? É. Caraca. Moleque, cadê você, diabo? Corre! É o diabo! Vai, ó. Vamos fazer... Peraí, vamos organizar aqui. Ei! Uber! Não, tô brincando. Não é pra teleportar agora, não. Vamos separar aqui. Nem a gang do Renato Garcia aqui agora. Um pra direita, outro pra esquerda. O Boto pega a frente, pega a lanterna. Vai, Caju vai pra esquerda. O Egito pega a direita ali. Eu com o Creds vamos na frente aqui. Bora. Achou ele, achou ele, Egito. Achei, rapaz. Cadê, cadê, cadê? Bora, 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 bora. Briga, briga, briga. Cadê, cadê, cadê? Uber! Vamos pra lá, Creds. Uber! Boa, ele tá aqui. Aí o coisa ruim. É ele? Eu achei que seria o quê? Um cara de 72 metros, menor. Cadê a Caju? Não, não, não interfere. Beleza, Caju. A Caju tá aqui, tá pronta. Gente, vamos desejar pra ela boa sorte. Tá ali o Diablo. Boa sorte, Caju. Eu não sairia num tapa com um cara que se chama Diablo, menor. No mínimo, eu ia achar que ele ia soltar uma labareda de fogo. Tá autorizada. Pode ir ao ataque. Ah! Meu Deus do céu. Ela tá, ela tá, ela tá maluca. Ela tá maluca. Pera aí, Caju, pera aí. Pera aí. Quando você estiver quase matando, deixa eu dar uns hitzinhos nele aqui. Pra me pegar minha missão também. Boa, Caju. Ó, ela se mostrou ser muito útil sozinha. Ela matou o Diablo, menor. Meu Deus do céu. Isso aqui é criança da sala, a avó já tirou, menor. Mas quem é que você tá assistindo, ó, Piazel, tá falando o nome? Não é, rapaziada. É Diablo. É aquele jogo lá, mano. Mas era o cara aqui que a gente teve que enfrentar pra ganhar a balde. Parabéns, Caju. A sua primeira missão foi aprovada. Obrigado, capitão. É isso, Caju. Agora vamos pro segundo desafio. Tá bom, agora a gente vai pra outro local onde tem outro Elite Boss, porque a gente vai fazer a segunda parte da missão do novo recrutado, que vai ser a Caju, que é V4. Ela tem todos os requisitos pra entrar, mas falta passar no teste. E o que vocês falam aqui é o papel. Tem que ter currículo, tem que passar no teste, tá? Uber! Vamos pra lá, vamos pra lá pra onde tem o Elite Boss. Boa. Tô gostando desse negócio de Uber, tá? Uber! Aqui vamos pegar outra missão. Vamos ver qual que a Caju vai ter que enfrentar agora, que vai ser a próxima missão aí com o Gatinho. O Gatinho não quer me dar missão, cara. Me dá missão! Não tenho nada pra você. É daqui 10 minutos só. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Tem 10 litros de suquita, 10 sacas de pão com mortadeira. Vamos bater um pão com mortadeira ali, ó. Para aí, meu bom! Vamos bater um pão com mortadeira ali. Daqui a pouco nós voltamos aqui. Beleza, galera. A gente tá alimentando aqui os nossos tripulantes, né, mano? Já bateram uma suquita com um pão com mortadeira. Passou 10 minutos. E agora a gente já vai ir pra lá, né, mano? A galera tá batendo uma prosa. Que coisa bonita, né? Isso aqui é pra familiarizar os integrantes da tripulação pra eles começarem a ganhar química. Pra eles começarem a ganhar entrosamento. Agora vamos. Acabou a mordomia. Levanta! Acabou a mordomia, pô. Para! Uber! Tá, rapaziada. Ainda falta um tempinho pro próximo Elite Boss spawnar. Enquanto isso, a galera vai me levar lá pra fazer o meu modo V2 do trovão. Mas eu tô no Kung Fu Aquático. Não se preocupa. Vou ter que trocar? Beleza. Vamos lá. Enquanto isso, só deixa eu pegar o V2 do trovão, que a galera pediu bastante. E depois, o segundo desafio da Kaju à espera, né, cara? Com quem que eu falo? Cafiona aqui? O que que o xeré que tá fazendo aqui, meu irmão? Parece que você já conhece esse estilo. Gostaria de começar a usá-lo novamente? Vambora. Ai, meu Deus. Eu peguei o V1 agora, moleque. Moleque, agora eu sou o Kakashi, com o Shidori. Má! Bora lá, bora pegar o V2. Tá, galera. A gente vai ter que falar com esse coelhão aqui. E pelo que eles me explicaram, parece que eu vou ter que falar com ele. Eu falei com ele. Ele disse nem. É, galera. Pelo que eu vi aqui, a gente até mudou de lugar já, mas eu tô com 356 de maestria. E eu preciso pegar 400 pra pegar o modo V2. Então a gente tá indo aqui num boss. Tá em cima do castelo aqui. Eita! Já chegou, já tá rolando a faca usada, meu irmão. Matar o pica-pau. Ai! Calma! Calma! Roberto, pega ele! Roberto! A daca venenosa! Marra! Moleque, brinca. Moleque, o bicho é muito forte, velho. Pô, tomei um hit e kill do bicho, velho. Quê? O bicho tá me batendo. O bicho tá de rack. Tá de rack antena. O bicho tá me batendo lá de cima, cara. Calma, lá, 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 lá. Briga, briga, briga. Corre, Berk. Meu Deus do céu, Berk. Moleque, olha o que vocês estão se enfiando. O bicho é forte, velho. Morra! Nossa, eu tô errando. Vai, lascou. Boa, rapaziada. Consegui 366. Consegui 363 de maestria. Então, eu acho que nesse episódio a gente não vai conseguir o modo V2 ainda elétrico. Vamos deixar pra próxima porque a gente vai ter que terminar a missão da Caju. Caju, ela achou que ela tinha escapado, mas ainda não. Uber! Boa, chegamos. E agora chegou o momento da última missão da Caju. Ela vai ter que derrotar outro diabo. Meu Deus do céu, essa mulher já bateu no Coisa Rui uma vez e ela vai ter que bater de novo. Então é isso, galera. A gente vai ter que achar o outro irmão do Coisa Rui lá e pra descer a pancada. Bora! Uber! Já me dá embaixo, gente, lá, porque a gente tá vendo. Parece que ele tá atrás da cachoeira correndo. Me dá embaixo, gente. Cadê ele? Cadê? Olha lá, já tamo vendo. Temos imagem aéreo do helicóptero. Temos imagem sim do helicóptero. O helicóptero tá chegando. Não, chega. Chega de palhaçada. Opa, ô, que isso, meu bom? Já atiçaram a fera aí. Ai! Seguinte, seguinte, seguinte. Todo mundo pra trás, todo mundo pra trás. Vai, vai, todo mundo pra trás. Moleque, já atiçaram o Hotwire, melhor. O bicho já ficou que nem um pitbull pra fora do cercado querendo atacar todo mundo. Caju, preciso falar algumas palavras com você. Bom, a Caju já nos ajudou a matar um Elite Boss. Já ajudou na evolução do modo V2 do Rafão. Temos a última missão que é derrotar outro Elite Boss. Na real mesmo. Mas ela vai ter que fazer isso de novo pra mostrar serviço. Então vamos lá. É a última missão, Caju. Se você derrotar ele agora... Lembrando, sem o modo Buda, você estará na tripulação. Eu botei um desafio. Sem o modo Buda pra ver se ela tem a movimentação do Haki, tá? Ok, capitão. Vamos lá. Rapaz, agora eu tô nervoso, hein? Pega a pipoca! Moleque, eu tô com medo. Eu acho que eu apelei porque eu falei... Ó, ela tá até com a perna travada. Vai, Caju. Caju, pode ir. Moleque, moleque. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Vou ficar só olhando de volta. Ó. Ah, não. A peixeirada dela tá... Ah! 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 O bicho me carregou, velho. O bicho me sugou, mano. Me deu um sugadão dimensional do Toby, velho. Desce a peixeira nele, Caju. Cuidado, Caju, que ele tem um sugadão. Ele tem um sugadão. É! Tá pegado. Temos uma nova integrante na nossa tripulação. Rapaziada, uma salva de palmas aí. Não tem palmas no Black Suit. Só todo mundo pulando. Todo mundo pulando pra comemorar. Agora a tripulação de Rafão cresceu. Começando com ele, Kratos. O fiel escudeiro que está desde o começo da jornada. Ele, raça V4 e level máximo. Também temos aqui Egito. Ele com seu penteado de clodovil e suas asas de borboleta do clube das Winx. Um jogador V4 com mais de 26 milhões de bounty. Sim! Ele tem muito a contribuir. E também tem um ótimo gosto de moda com o seu Smoke do clodovil. E a última integrante que passou no teste e provou ser uma matadora de Elite Boss. Caju! Uma usuária da raça Tubarão com sua espada Tuxita. Espero que seja assim que eu pronuncie. E que tem mais de 4.2 milhões de bounty. Cara, eu tô com 1 milhão de bounty. E eu sou o chefe aqui com menos respeito. Mas é isso, galera. Já temos 3 integrantes aqui na nossa tripulação. E no próximo episódio, provavelmente, eu vou tentar pegar o modo Trovão V2. E vamos ver se a gente recruta mais alguém pra nossa tripulação. E eu preciso criar realmente a tripulação no jogo aqui. Isso aí a gente deixa pro próximo episódio, porque esse aqui já tá longo. Deixe seu like. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, fui! E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.